Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos continuar o capítulo dos deveres, proibições e das responsabilidades. Na aula anterior, eu já disse para vocês, eu expliquei o que? O capítulo 1, que são dois deveres funcionais. E agora? Agora a gente vai falar das proibições. O que é das proibições? São comportamentos proibidos, ou seja, comportamentos reprimidos. Professor, caso o servidor público aí, no descuido, vamos dizer assim, no descuido, ele venha a descumprir, ou seja, uma proibição funcional. Neste caso, você pode ter certeza absoluta que ele poderá receber alguma penalidade prevista aí no artigo 183. É claro que a gente está estudando as penalidades previstas aqui, ele vai ter que ter a sindicância, vai ter que ter o devido processo legal, processo administrativo, inquérito, depende aí do nível da proibição aí, do impacto, do potencial ofensivo aí, do dano causado em relação à proibição. Então, a gente vai estudar com detalhes. A gente estudou o quê? O rol dos deveres. Agora, não vamos estudar o artigo 178, que é o rol do quê? Das proibições. Então, vem comigo. É vedado ao servidor, ou seja, é proibido ao servidor ter as seguintes condutas. Primeira conduta, acumular inconstitucionalmente cargos ou empregos na administração pública. Neste ponto, neste requisito, nós já estudamos, inclusive, que da acumulação, nós vimos que regra geral não é para acumular e nós temos determinadas situações que podem acumular. Então, acumulou cargos, ele está sendo o quê? Está desrespeitando aqui uma vedação ao servidor. Claro que ele vai sofrer processo administrativo e nós vimos aquele salvoconduto que ele pode ser considerado boa-fé, caso ele venha pedir exoneração de um cargo, que a gente já falou nas aulas passadas. Três. Dois. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deve permanecer em sigilo ou facilitar a sua revelação. Ou seja, ele quer um cara, ele quer o quê? Ele quer um sujeito profissional. Então, ele quer que as coisas de ciência do cargo permaneçam na repartição, que deve permanecer em sigilo. Sigilo. Aí eu chamo a atenção para vocês, a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Então, nós temos toda uma regulamentação das informações sigilosas. Três. Pleitear como intermediário ou procurador junto ao serviço público. Não pode, não é? Ah, professor, estou aqui representando interesses do meu amigo. Não pode. Então, você não pode pleitear como intermediário ou procurador junto ao serviço. Ah, por quê? Porque eu já estou aqui. Não pode. Mas aí tem uma exceção. E essa exceção já caiu muito em concurso. Exceto, olha, exceto quando se tratar de interesse do cônjuge ou do dependente. Então, quando tratar membro de sua família direto, cônjuge ou dependente, o legislador deixou bem claro que é apenas essas duas categorias. Você pode pleitear, sim, como procurador do interesse desses terceiros, no caso, seu cônjuge ou dependente dentro da própria administração pública. Inciso número quarto. Deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada por mais de 30 dias consecutivos. Inclusive, se acontecer isso, você vai ser penalizado com a demissão. Você vai sofrer um processo administrativo disciplinar. Todos esses procedimentos a gente vai estudar no decorrer da aula. Então, isso aqui é mais uma proibição ao servidor. Vamos lá. Inciso cinco. Valer-se do exercício do cargo para auferir proveito pessoal ou de outrem. em detrimento da dignidade da função. Ou seja, proveito pessoal. Aqui você cai, inclusive, em improbidade administrativa. Inciso sexto. Cometer encargo legítimo de servidor público, que é pessoa estranha, a repartição fora dos casos previstos. Assim, cometer encargo legítimo de servidor público, a pessoa estranha, a repartição. Aquilo lá atrás. Você tem que fazer o seu trabalho pessoalmente, a sua atribuição. Você vai cometer uma outra pessoa estranha ao serviço público, você está cometendo uma proibição. Sete. Você não pode. Atenção. Olha só. Esse sete você vai colocar um asterisco porque nós temos um parágrafo único que vai complementar este entendimento. Olha só. Nós iremos voltar no inciso sétimo. Participar de gerência ou administração de empresa privada. Gerência ou administração. Professor, eu sou sócio. Eu tenho 1%. Tudo bem. Você é gerente? Você exerce os atos de gestão lá no contrato social da empresa? Não. Então, você pode. Claro que pode. Até 99%. Olha, empresa privada. Sociedade civil, que é uma característica de empresa civil, um dos tipos. Ou exercer o comércio. Estou vendendo. Eu estou exercendo o comércio. Eu não tenho uma empresa formalizada, mas eu tenho um bolichinho lá, uma padaria. Eu estou exercendo o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Então, neste caso aqui, você pode. Por quê? Porque você não pode, porque entra em conflito com a sua atividade de servidor público. Bacana? Então, essa aqui é uma proibição, mas que mais costumam ser cobradas. Inciso 8. Vem comigo. Aceitar contratos com administração estadual quando vedado em lei ou regulamento. Olha aí. Então, aceitar contratos com administração estadual quando vedado em lei. Então, você não pode contratar com a própria administração. Quando vedado em lei. Então, a regra geral, você não pode. Aí tem a exceção da exceção. Quando a lei permitir, você pode. Mas, regra geral, você não pode contratar com a própria administração pública, porque gera um cara chamado conflito de interesse. Próxima proibição. Proibição número 9. Participar de gerência ou administração de associação ou sociedade subvencionada, do Estado, exceto para entidades comunitárias e associação profissional ou sindicato. O que acontece aqui? O Estado tem uma entidade que ele patrocina. E você vai lá como servidor público, você participa da gerência e administração. Não pode. O que é conflito de interesse. Agora, exceto quando é lá no seu sindicato, ou quando tem algumas categorias que são poucos cargos, não tem sindicato, mas tem associação, ou entidades comunitárias. Bacana. 10. Tratar de interesses particulares ou desempenhar atividade estranha ou cargo no recinto da repartição. Aí eu digo para você que eu tive um colega que era advogado, era advogado, trabalhava na mesma repartição, e ele recebia clientes no órgão. Aí, completo desrespeito aí. Isso aqui são dispositivos que têm aí todos os estatutos. Tratar de interesses particulares ou desempenhar atividade estranha ou cargo. Então, eu estou recebendo uma pessoa lá que o particular não tem nada a ver no recinto da repartição. Fora, você faz o que você quiser. Nove, referir-se de modo ofensivo a servidor público a ato da administração pública. Então, você não pode ser ofensivo, você tem que ter educado, mesmo você não concordando, você vai ter que medir as suas palavras para não ter problemas lá. Doze, utilizar do anonominato, anonimato, a denúncia anônima, ou de provas obtidas ilicitamente. Então, se você fizer isso, você pode ter certeza que você vai ser punido porque é proibido. Vamos lá. Permutar ou abandonar serviço essencial sem expressa autorização. Você pode sair, você pode, mas sempre quem quer expressa autorização, sempre seu superior hierárquico imediato. Número 14, omitir-se no zelo e conservação dos bens e documentos públicos. Então, você tem que ter sempre zelar, sempre zelar. Se você omitiu, você desrespeitou aqui uma proibição, você vai ser penalizado por isso. Vem comigo aqui. 15 agora. desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão judicial. Então, chega lá uma decisão judicial para você fazer tal coisa. O que é desrespeitar? Não faz. Deixa lá. O que é procrastinar? É você não fazer de imediato, você enrolar, entendeu? Você pode fazer naquele momento, mas você fica encontrando o quê? Desculpinhas para não fazer. Você fez isso, você cometeu aí uma proibição grave, com certeza vai ser punido com bastante rigor também. Inciso número 16, deixar sem justa causa de observar prazos legais administrativos e judiciais. Então, você tem que cumprir prazo. Se você não cumpriu o prazo, isso está desrespeitando o estatuto, você vai cair lá no processo administrativo. 17, praticar ato lesivo ao patrimônio estadual. Inclusive, isso aqui é improbidade administrativa. Você está cometendo uma infração administrativa e um crime. 18, solicitar, aceitar ou exigir vantagem indevida pela abstenção ou prática regular de ato é ofício. Outra vez, um outro ato de improbidade, e é um crime também isso aqui. 19, aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização legal. Então, você não pode fazer isso. Aceitar a representação do Estado estrangeiro. O que é aceitar a representação? Então, o Estado estrangeiro faz uma representação, manda um ofício. Você não pode aceitar aquilo. Você pode aceitar se tiver autorização do governador. Exercer atribuições sob as ordens imediatamente de parentes até o segundo grau, salvo em cargo de comissionado. Então, aí você não pode ter o nepotismo. 21, praticar atos tipificados em lei como crime contra a administração pública. Então, qualquer crime contra a administração pública, você já cometeu uma infração aqui funcional e você será penalizado com bastante rigor. Pode ter certeza. Vem comigo. Número 22. Exercer advocacia fora das atribuições institucionais se é ocupante de cargo incompatível. Então, se eu sou advogado do Estado, eu vou exercer advocacia, gente, contra o Estado, não posso. Isso que está dizendo aqui é incompatível. E, finalmente, vem comigo aqui, retardar injustificadamente a nomeação de classificado em concurso público. Então, você não pode estar retardando, você tem que ter sempre um ato proativo, em especial concurso público. Parágrafo único. Não se compreende na proibição de inciso oitavo. O que é que é inciso oitavo? Aceitar contratos com a administração estadual quando vedado em lei e regulamento. O exercício de cargo ou função na administração indireta. Então, você está lá na administração indireta, então, isso aí não compreende, somente na direta que compreende essa restrição de comportamento no Estado. E aí, professor, só isso, só isso, aula curta aí, os próximos capítulos começam a ficarem mais interessantes. Como sempre, vem comigo aqui a nossa mensagem de encerramento. Correr atrás dos sonhos e manter o foco nas metas é tudo o que precisamos para atingir o topo do mundo. De novo, para você, concurseiro, correr atrás dos sonhos, eu quero ser servidor público. Manter o foco nas metas, a minha meta hoje é uma hora por dia, paguei, bacana, né? É tudo o que precisamos para atingir o topo do mundo. Ou seja, o topo do mundo é o seu sonho. Se você conseguir manter essa constância, você vai conseguir realizar o seu sonho. Logicamente, você estará no seu topo do mundo, né? Um forte abraço, fique com Deus. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar três recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia. Ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube. Ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma super, uma ultra revisão de véspera de, no mínimo, 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ é parar. Essa revisão é 100% baseada em exercícios da Banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é per-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço o chamamento para vocês, que nós temos um programa, um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30 do 10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!